Batalha de Youtubers Batalha com Mussoumano Versus Tony Gon Mussar Agora eu também entrei no mundo no Minecraft Clica aqui embaixo pra jogar grátis Tem esse super mapa no estilo Minecraft E vários outros itens muito loucos Se liga Jogar Minecraft é fácil Quero ver jogar Mussoumano game Deixa pra lá, e aí Tony Gon? Bora pra batalha Chamou pro x1, nem me esperou crescer Tony Gon nem um milhão e mesmo assim Cê vai perder Deve ter virado fã pra ter me chamado É isso, Mussa? Vai gravar Mairi no canal secundário De zero a um milhão pro vídeo Mano, por cv E nunca foi os convidado que me fez crescer Não foi? Tu acha que é bom, mas tá enganado Vai voltar tomando surra pra jogador quadrado Tua barba é piada Meu bigode é diferente Ele faz tanta view que cê nem bate de frente Vem surfar no hype Tá tudo bem Viu que o vovô Paulo fez 300k Cê quis fazer também Ei Tony Gon Gon, cê não é bombom Você não pode falar do bigode Porque minha barba é de respeito O seu é só bigodinho de toddy Mussa sacode esse fogado Que na batalha tá afobado Cê falou sobre Surfar no hype então surfa no meu Que cê morre afogado E muito Batalhar comigo é complicado Claro, faço sucumbi Fácil Hoje eu roubo seu cérebro Sério Tipo aldeão zumbi A vitória não vai obter Vai até chorar no Twitter Cai entre nós Eu sou o pós mais forte Bicha mediu e ter O vovô Paulo Fez um boneco em sua homenagem Ficou mó da hora Mas você é tão ingrado Que ele fez o vídeo E jogou fora É o Tony Gon Posta que me play Mas sem mostrar a cara pros fãs Joga money Ganha em dólar E ainda não Comprou o Mabican Não comprei porque não quis Tu não consegue entender Eu sou tão bom que cresci sem Nem precisa aparecer E tu que grita com a tela E eu não tô nem aí porque Quer saber? Teres 51 eu invadi Cê quer fazer? Rima sobre mine então me pede Você é zumbi e eu tô tipo The Walking Dead Bigode de Todd não É bigode de Nescau Porque Minha rima é Sempre mais radical Na moral Tony Gon É surreal Na real Tu é Wither E eu sou Creeper E explodo teu canal Vou ser sincero Sei que tu quer ser do meu clã Você e o vovô Paulo Os dois são meus fãs Não somos não Tony Gon Eu vou te explicar porque Tem Robin Hood Geleia e Problems Eu vou ser fã Logo de você Eu te ganho né rapaz Baixa a bola irmão Tá se achando demais Pra quem não tem nem um milhão E ainda diz que é o Creeper mano Cê vai tombar Pra ser ele primeiro Seu canal tem que bombar Moleque é que tu estragou a track Esquece não é The Walking Dead Perde nesse beat Porque muscle mano é The Walking Trap Então me pede rima que eu te ensino fácil Como você pode escrever essa letra Nessa batalha minerou sua mente Meu microfone é minha picareta Eu não sou careta Mivc é treta Cê toma lambreta Eu te dou um box Te ganho aqui até no Minecraft E se quiser até no Roblox Toma Falta muito pouco pra gente chegar a 10 milhões de inscritos Então se inscreva no canal E mande pros seus amigos se inscrever também Quer assistir mais batalhas com outros canais de Minecraft? É só clicar aqui em cima E se quiser assistir outras batalhas É só clicar aqui embaixo Clica na tela aí mano Até daqui a pouco